E aí dinocolecionadores, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz e estou aqui para fazer uma breve análise sobre o giganatossauro da empresa Elfauna. Esse modelo, como vocês sabem, de giganatossauro foi lançado recentemente e ganhou uma certa simpatia por parte dos colecionadores por causa da sua cientificidade. Para alguns, esse daqui é o modelo que está atualmente no mercado e chega mais perto da espécie real. Mas para quem não conhece ainda a espécie, quem ainda não conhece o giganatossauro, porque muitos gostam de dinossauro, mas ainda não se aprofundaram, o giganatossauro é uma espécie de Cacarodontosaurido, do gênero, no caso, perdão. Foi descoberto em 1994, próximo ao rio Limay, na região da Patagônia, por um mecânico e caçador de fósseis chamado Ruben Caroline, ao qual o giganatossauro herdou sobrenome. Agora sim, ele foi descoberto em 1994, deixa eu tirar ele aqui do plástico. Somente em 1995, ele foi nomeado pelos paleontólogos Rodolfo Coria e Leonardo Salgado, e aí o significado do nome dele faz jus realmente ao tamanho do animal. O nome giganatossauro vem do latim e significa lagarto gigante do sul. Até então, foram encontrados 70% do corpo do animal, inclusive sua arcada dentária, o crânio, parte da cauda, o fêmur e outras partes do corpo do giganatossauro. O fêmur dele, para vocês terem uma ideia, foi estimado em 1,43m, essa é a altura do fêmur. Para vocês terem uma ideia, o fêmur é 5cm maior do que o segundo maior tiranossauro já descoberto, que é a Sui. No caso, a Sui devia ter ali por volta de 1,38m de altura, a altura do fêmur dela. E esse giganatossauro que foi descoberto, ele possuía 1,43m. Uma segunda espécie foi encontrada alguns anos depois, eu não lembro exatamente a data, e a arcada dentária dela era 8% maior do que o primeiro giganatossauro encontrado. E aí constataram que, pela medição da arcada dentária, o crânio desse animal devia ter 1,95m. É um crânio bem comprido e para terópolis do tamanho do giganatossauro. Além disso, os cientistas, analisando os fósseis desse animal, constataram que ele era um pouco mais grosso e denso do que os fósseis do tiranossauro. Então, acredita-se também que, além do animal ser maior do que os tiranossauros, ele possuía uma massa corpórea também maior, cerca de 2 toneladas a mais do que o maior dos tiranossauros. Sobre as aparições, deixa eu poder tirar mais aqui. Em mídias, filmes, séries, jogos, temos aí o Caminhando com o Dinossauro, que ele fez uma aparição especial em um episódio chamado Terra de Gigantes. Também temos a série Gigantes da Patagônia, onde o próprio Rodolfo Coria, que nomeou o giganatossauro, ele mostra o local da descoberta. E, obviamente, não podemos deixar de mencionar a aparição dele no jogo Dino Crisis 2. Ele é o boss final do jogo. Quem viu aí, me surpreendeu com o tamanho dele e com o exagero. O pessoal quis exagerar um pouquinho. Bem, essa peça aqui, como eu disse, foi lançada recentemente, ainda este ano, apesar de já ter sido anunciada há algum tempo. Ela faz parte de um conjunto, vamos dizer assim, a linha padrão da empresa Alfauna, que tem outros dois modelos. Entre eles, o elefante de presa reta, em escalão para 35, e o Mamut da Step, em escalão para 40. Esse giganatossauro aqui, também é escalão para 35, possui 11 centímetros de altura, e mais ou menos 38 centímetros de comprimento, da ponta do focinho até a ponta da cauda. O material dele é feito em PVC. Analisando aqui, agora, a mandíbula, vocês percebem logo de cara que ela é articulada, né? Tem uma abertura bastante legal. Eu não sei qual é o ângulo de abertura, eu não cheguei a olhar. Alguns carnívoros, como os alossauros, possuem um ângulo de abertura aí de 120 graus, mais ou menos. É bastante grande, eu não sei se é exatamente 120, mas a mandíbula dele abre consideravelmente. Mas esse daqui, vamos dizer assim, que ele possui em torno aí de 45, 60 graus, mais ou menos o ângulo de abertura dele. Os dentes do giganatossauro, da empresa Elfauna, é bem pequeno. Acredito que ele esteja bem proporcional mesmo ao corpo, porque um dente de 22 centímetros, em relação a 15 metros de comprimento, a 13, 14, 15 metros de comprimento, deveria ser representado assim, dessa forma mesmo. Mas é sempre bom a gente pegar a escala e calcular aí para ver. O que me chamou a atenção foi os detalhes aqui das rugas do Giga. E tem muitas dobras de pele ao longo do pescoço, principalmente da barriga, embaixo das pernas, da cauda. Já as escamas, elas são tão pequenas, na maior parte do corpo, que a câmera não vai conseguir pegar todas. Mas se você olhar aqui, as maiores, né, são embaixo do pescoço, e também aqui próximo, próxima cauda. Outra coisa que eu achei bem interessante no giganatossauro, que vocês podem ver, ver junto comigo, a posição dele está numa inclinação de quase 180 graus. Isso daí é muito bom, porque a maioria dos dinossauros, eles são praticamente, assim, vamos dizer assim, eles formam uma posição de trifé. Eu vou pegar aqui para vocês terem uma comparação de um animal trifé, cientificamente defasado, com esse animal. Bem, olha ele aqui de novo. Esse daqui é o tiranossauro, Xing Ling, aqui da China. Vocês podem ver aí, com relação à cientificidade, né, com relação aos novos conceitos da paleontologia, esse giganatossauro aí, está nota 10. Falando agora dos acessórios, ele vem com card, com algumas informações básicas, como altura, peso dele, velocidade, a idade geológica do animal. Aí tem algumas informações aqui do lado, eu não sei se vocês conseguem ver, como defesa, altura, algumas informações aí para brincadeira. Tem as estrelas, tem a espécie, a comparação da espécie com o ser humano normal. Agora para finalizar o vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês aí, a comparação de tamanho, para vocês que tem dinos de outra marca, ou até outro acrocanthossauro. Eu não sei dizer com detalhes, mas acredito que esse acrocanthossauro aqui também esteja na mesma escala do giganatossauro. Deixa eu colocar aqui os dois para vocês verem melhor. Vocês podem perceber logo de cara, né, o detalhe do dentro do acrocanthossauro é maior, mas os dois estão praticamente aí em mesma escala. Acredito que, por serem empresas diferentes, alguns detalhes como a proporção dos braços, crânio e outras partes do corpo do animal, estejam diferentes e podem causar estranheza. Mas, para quem gosta mesmo de dinossauro, essas duas peças aí são imperdíveis. E na data da postagem desse vídeo, elas se encontram na nossa loja, inclusive completos promocionais para quem quiser adquirir. Bem, é isso aí dinocloacionador. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no nosso canal e até a próxima. Falou!